Vou sozinho ou devo levar alguém para a audiência junto comigo? E aí eu te dou uma dica prática. Se possível, sempre leve alguém. Se você tem um estagiário, leva o estagiário. Se você não tem um estagiário, convida um colega que também tem pouca experiência para ir com você. Porque a audiência, às vezes, acontece em situações inesperadas. E você pode precisar de uma testemunha para testemunhar em seu favor. Imagina que você é agredido pela parte contrária. Você precisa de uma testemunha dessa agressão para um futuro processo na OAB, para um futuro processo criminal. Imagina que essa agressão pode vir de qualquer pessoa da sala de audiência. Você levando alguém, você tem uma testemunha. Sempre, se você é uma pessoa precavida e quer pensar em todos os detalhes, faça isso. Leva alguém junto com você na sala de audiência. E aí E aí